O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na manhã desta segunda-feira durante o 11º Fórum Capixaba de Energia. O governo contratou estudos de viabilidade ao Banco Latino-Americano para analisar a implantação de ônibus elétricos e movidos a gás natural na frota do sistema de transporte público metropolitano. Isso dependerá muito do custo, mas a gente precisa estudar porque a hora que tiver viabilidade nós queremos também fazer a mudança porque o petróleo é uma fonte de energia suja e nós precisamos de fazer uma caminhada em direção à fonte de energia mais limpa. Durante o evento, o governador assinou um decreto que torna obrigatório o uso de energia solar nos novos prédios públicos. O decreto determina que novas obras feitas pelo governo do estado usem as instalações de geração de energia fotovoltaica. Isso para nós é uma economia, para nós é um compromisso com a sustentabilidade porque a energia fotovoltaica já se tornou competitiva na área econômica então é mais do que natural que a gente possa avançar nessa direção. O evento, que foi realizado em Vitória, reúne diversos representantes do setor energético do estado. É um evento que tem como objetivo apresentar e debater as principais janelas de oportunidades que existem hoje e os gargalos. Então, aqui a gente tem representantes das empresas que atuam, das entidades que atuam no setor de energia e que têm interesse no desenvolvimento desse setor no Espírito Santo. Entre os temas debatidos, destaque para o gás natural e a energia solar. O estado, assim como o Brasil, tem grande potencial no desenvolvimento da energia fotovoltaica. As perspectivas são muito positivas para o Espírito Santo tanto no mercado de gás quanto no mercado de fotovoltaica que também é um outro tema que a gente está abordando esse ano. E que nós tivemos o governador assinando o decreto na área de fotovoltaica que é um grande estímulo para esse setor no Espírito Santo.